Bom dia, Itajoal, os caçadores, estamos hoje aqui fazendo a caminhada aqui para a saúde, para o esporte, lazer. Hoje é um novo dia aí, começando aí um treinamento para em breve para os vídeos de ação. Itajubá, os caçadores, hoje eu estou aqui em mais uma vista belíssima para a nossa cidade de Itajubá, um lugar que é sensacional. Vou dar um exemplo para vocês aqui, aqui dá para você ver a Piedade, Rebojão, dá para você ver o Centro, Cruzeiro, Vila Isabel, Morro Santo Antônio, dá para você ver o bairro Novo Horizonte, Jardim das Colinas Sul de Nações e assim vai, é uma das melhores vistas da nossa cidade de Itajubá. Eu é horário sem fronteira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.